Em Matias Barbosa, na zona da mata, um caminhão carregado com combustível tombou na estrada União Indústria, na entrada da cidade. O trânsito precisou ser interditado. Essa câmera de segurança registrou o momento que o caminhão tombou. O motorista perde o controle em uma curva. Ele tem 64 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, o motorista recebeu o atendimento e já foi liberado da UPA Norte. O caminhão carregava 17 mil litros de diesel, 10 mil litros de gasolina e 10 mil litros de álcool. O transbordo da carga já foi feito e os militares encheram os compartimentos do veículo com água para eliminar os vapores inflamáveis. Isso é feito para reduzir o risco de explosão ou incêndio durante o destombamento. De acordo com corpos de bombeiros, vazou combustível no córrego próximo ao acidente. Os militares fizeram valetas para conter o derramamento de líquidos inflamáveis no leito do córrego. Ainda, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve necessidade de corte de água. O vazamento preocupa moradores. A nossa preocupação era que o óleo descesse realmente para o córrego e afetasse o rio e afetasse a água que nós usamos aqui no bairro também. Muito bem, né?